Atenção! Patrão essa em gama de Brasília que tá com a gente aí Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara, finja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais unir Vamos só ser assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você e eu Vamos aguardar a confirmação do peso dos animais Atenção a equipe da Carinara O que beleza são cobrado em Maranhinha? Atenção Marcelo, lá vai um dião de lá A equipe da Carinara, você beleza? Atenção Marcelo, lá vai um dião de lá 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Bismarck Designer O melhor São Clássia 10 também tá aí, viu? Domingo do Paredão de Manaim Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto